Ó, para os caras ganharem, Marquinhos, eles vão ter que levar até o Nexus, tá? Ô, colocaram o Ban. Gostei do Ban, hein, véi? Pô, eles estavam falando de jogar de ADC, tá? Jogar de ADC, eles? E a rapaziada sempre fica quieto nesse modo, Marquinhos. Eles querem jogar de ADC, você fala? Banir os zigs, mano. Fiquei f... Vêi. E você ganha levando uma torre deles ou matando o senhor? Ai, acedou, viado. Eu vou jogar de Evelyn, Vieno. Evelyn. Banir o sheriff, galera. E aí, eu faço o rei merdongo? Mano, que se lasque. Vou de hamer no bagulho, véi. E se pá, eu pego isso aqui, galera. Sabe a sincronia, mano? Aparece de ser bom. Nossa, mal fight, galera. Se os caras pegarem nível 6, simplesmente é fita, ligado, véi? Nossa, galera. Blitz, Morgana, mano. Bom, pelo menos eles estão com bastante melee, né? Eles só querem, tipo, gravar eu e que se lasque. É isso, tá ligado? É até o Nexus, não? Eles é até o Nexus. Eu tenho que levar a primeira torre ou matar os 5, tá ligado? Todos os vídeos do YouTube, se morreu uma vez, já era. Então vamos, que se lasque, galera. Não tem essa de vida, não, mano. Eu vou sustentar o bagulho aí e vai dar nóis. Quer moleza, senta no pudim? Let's get it, galera. Que venço melhor. Tem um holofote na sua cara? O que que aconteceu? Ai, que regalinho. O que que tá acontecendo aqui? Vai lá lançar essa luzinha nova, ó. Tá ligado? Pera aí. Ó, já começa tomando. Já começa tomando. Ó. Ó. Ó, um V5, hein, família? Um V5 no bagulho, ó. Vem, graba aí, Bolitão. Graba aí, oi. Azedou, família. Azedou, hein? O que que tem um cara te filmando? Ele tá fazendo um filme aqui. Hum, pegou. Pô, o que é isso? A Morgana só mata minhas máquinas de longe, mano. Uma hora eu vou ficar sem coldown e f*** aí. Esse blitz é muito fofinho, né? Ele tá no tempo dele, né, mano? No tempo dele, ele tá usando a skill. Beleza. Mano, tem um ali que até comprou trinquete vermelho. Essa Morgana. Nossa, tinha que ter banido Morgana, velho. Que vacilo, velho. Nice. Olha o Bolitão, velho. Não pode moscar com ele, não, viu, f***? Ele é bicho solto. Quem tá chegando aí agora, galera, em resumo, é eu jogando contra cinco ferro, mano. Calma aí, Bolitão. Calma aí, Bolitão. Ó, tá começando a esquisitar, velho. Beleza, Bolitão. Você tá começando a tomar, velho. Tá ficando feio pro Bolitão ali. Alguém avisa. Putz. Nossa, o Bolitão foi humilde. Pô, velho. A Morgana, literalmente, é muito chata, galera, porque ela vai ficar tirando minhas máquinas com a poça dela. E as skills da Morgana é tudo pouco... Puta merda, Zedô, família. Ah, mano. Não podia tomar o grebe, velho. Aí, quem tava falando mal do Bolitão, velho. Ele tava só guardando o segredo dele pro gran finale, velho. Aqui eu fui de F, viu, galera. Que merda, pitoca. Ai, mano. Aqui eu pedi. Nossa, galera. Morreu. Acabou. Dá pra sair vivo. Dá pra sair vivo. Dá pra sair vivo. O Bolitão ficou louco. O Bolitão ficou louco. Galera, o Ignite deles é pouco dano, tá ligado? Porque eles não têm XP, velho. Então eu saí vivo por conta disso, velho. O Bolitão ficou doido, velho. O Bolitão é eliminado, mano. Eliminei o MyPica, velho. Aqui agora ficou fácil. Nossa, agora a pressão aqui, fi. Se falar que ela não é minha. Receba, doidão. Quanto mais nível, mais dano o Ignite dá, tá ligado? O Ignite deles dá só 90 de dano. E eu devo ter recebido o quê? Uns 3 Ignite na fuça ali. Vou jogar nesse mal fight, velho. Eles têm medo de chegar perto da minha máquina, mano? Que merda, velho. Beleza. Galera, mais um eliminado. A Morgana, tá? Agora é eu contra 3, mano. Aqui já tá mais suave, velho. Vou base, tá bom. Se eles parar, meu B parou. Toma, o Dani. Pior que tá susto, mano. Morgana e Bolitão foi? Matei. Vem, Malfitão. Você não tá afogado, mano? Mano, vai ficar esse oro aí full time, mano. Mano, tá chegando o tempo que o Malfit vai pegar nível 6 aí. Se ele pegar nível 6, eu ainda morro, velho. Azedou, velho. Eu posso ir pegar fruta no rio? Será, Vieno? Será que eu posso, galera? Tô liberado de ir lá no rio pegar fruta? Não! X1 não é colheita feliz. Bora. E aí, Zed, mano? Você tá nível 6 já, Pitoca? Bora, fi. Mas base não, safado. Ai, mano. Se eu acertar esse turno, eu acho que eu matava. Eu ia dar um Rzão na fuça, velho. Estou ligado que vai vir uma ult do Malfit a qualquer momento, né, galera? Eles devem ter falado. Deixa o Zé de base também. Nós voltem da unha. Certeza que esse é o plano deles. Mas eu tenho flash e cronômetro, hein, velho? É só saber usar. Bora, mano. Esses caras, velho. Tá de brincadeira, mano? Vem pra cima do time, velho. Tá doidinho pra mim, né, fi? Bora, mano. Por que que eles não apertam a R, mano? Estão com medo. Os caras querem fazer o jogo safezinho aí. Eu vou base, mano. Vou pegar item. Galera, tem prata aí no chat. No prata dificulta, viu, velho? Porque prata é o momento que os caras começam a ser raielo, tá ligado, velho? Chegou no prata ali e dá uma pegada. NT, Serafine. Tá, menos um R. A Serafine ficou de saco cheio, tá ligado? Morri. Sabia que ele ia ultar, velho. Ele ultam, tá com o pneu e sai correndo, mano. Caramba, botei que base, velho. Deixei todos eles low, velho. Pelo menos a pressão é sempre minha, mano. Eu que sempre tô deixando eles low, tá ligado? Ó, o cara pincou minha ward. Que isso, Ghost? Para, paizão, que você tá sabendo daquilo ali, velho. O cara foi pincar, meu barato, velho. Como é que ele sabia que tinha ward ali, velho? Safado, hein, velho? Só eu dando base e apertando F1, F2, F3, F4 e não tem ninguém pra ter lá, né, mano? É simplesmente eu contra cinco ferro. Galera, os ferro tem medo de jogar ou esses mani não querem vir pra cima pra não ficar feio pra eles, tá ligado, velho? Qual que é a vibe, né? Ou é os dois? Olha lá, e ele fica dançando ali, safado. Medo de virar vídeo? Ele já vai virar, fi. A torre deles cair e acabou, né, mano? Eu vou começar a focar a torre, então. Hum, se eu tomo isso, eu tava lascado. Galera, quem é prata, manda nick pro Vieno. Quem quer participar da nossa brincadeira aí, ó. Kenzie jogando contra cinco pessoas do chat. Manda o nick quem for prata e quer participar, mano. Venha participar, mano. Venha, venha jogar com a gente contra... Caramba, Seraphine. Que raiva de você tacando essas skillsinha, mano. Na moral, velho. Flasha mesmo, gatinha! Foi esse convém desesperadinho, né, mano? Todos os flash que eles usam aqui até agora não precisavam, velho. Eles ficam bem impressionados, né? Vou mais comprar um pirulito pra dar dano. Pagas os 40 subs que vem. Eita! Eita, lasqueira! Eles devem ter o ar dado aqui, velho. E viu que eu fiz a tramóia, tá ligado, velho? Que safado, velho. Acho que eu vou comprar um elixir pra poder bater na torre deles e levar, galera. Sabia? Vou fazer isso aí. Vambora. Nossa, olha a shuriken do Zed, mano. Ele mirou no quem, velho? Ih, aqui a torre deles caiu, galera. Se fosse só o Zed, eu remeto a torre. E aí, levou? Cabou? E aí, mano? Ou vai até o final agora? Acho que vamos até o final, velho. Ó, levei a torre e ganhou. Na real, galera, eu quero sair como campeão, mano. Que se lasque, fi. Que se lasque, mano. Eu sou campeão do bagulho, fi. Vambora. Não, aqui que se lasque, bora. Galera, ganhamos. 1v5 contra ferro. Agora é a hora da verdade. Tá orgulhoso, Celso, de humilhar novato? Nada, Galinho. Nada, né? Eu quero ver quantos prata. Jazinho, eu chego no seu elo, viu, Galinho? O gold, né? Olha o dano da partida, mano. Olha o dano deles, hein? Tá orgulhoso. Ó, voilà o dano deles. É verdade. É verdade. Então tá orgulhoso. Tá orgulhoso. Obrigado.